A gente já vai com os bastidores da política, porque hoje o dia é importante, né, Manarim? Tem eleições para as mesas diretora dos legislativos, tem as posses antes, é claro, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Eles vão começar a trabalhar, né? Agora sim, acho que tem gente aí que já está trabalhando antes da posse. Márcia, eu tenho observado alguns deputados, inclusive da minha região, federais que já estão em Brasília há algum tempo, em conversas com o partido, em projetos, assim, né? Definindo a linha que vão trabalhar e tal. Mas hoje começa efetivamente esse trabalho aí de todos, né? E o que a gente pode esperar? Bom, primeiro a eleição da mesa aqui na Assembleia Legislativa, né? Hoje o mistério acaba em todos os legislativos, mas aqui na Assembleia, logo após a aposta dos deputados, marcadas para as nove da manhã desta quarta-feira, acontece a eleição, então, dessa nova mesa diretora. Antes disso, oito horas da manhã, está marcada uma conversa com os deputados em busca do entendimento. O que acontece é que a chapa encabeçada por Mauro de Nadal, do MDB, já estava encaminhada, contando aí 25 votos e com a indicação do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como vice. Do outro lado, ficaria o PL, com 11 deputados, e o PP, com 3, somando mais ou menos 14 deputados. Neste cenário, só o partido novo, dizem os bastidores, ainda não havia se decidido. Na chapa de Nadal, alinhavada também a participação da deputada Paulinha, do Podemos, e do deputado Padre Pedro, do PT. Deixaram espaço para o PL, mas não na vice-presidência, que era o que o PL queria. Então, surgiu o PL, com a indicação da deputada Ana Campagnolo como vice. Estava criado mais um impasse. Agora é conferir se a chapa liderada por Nadal, que tem a maioria, vai acomodar o PL, ou se não haverá o entendimento. Caso não haja, o recado será muito claro. O PL tem a maior bancada, mas não tem a maioria. E isso significa muito na Assembleia, Márcia. A gente viu isso, principalmente no início do governo Carlos Moisés, né? Sim. O quanto é importante a composição na Assembleia Legislativa. Duas votações de impeachment. Exatamente. E o que deu errado no PL? Então, Márcia, talvez tenha faltado aí um pouco de habilidade política, que sabemos é essencial em um ambiente como a Assembleia Legislativa. E também, talvez, esteja naquela resistência inicial do próprio governador Jorginho Melo em acomodar o MDB em seu governo. Com isso, Mauro de Nadal intensificou o seu trabalho na Assembleia Legislativa, viabilizou sua eleição e o PL, mesmo com a maior bancada, pode ter naufragado. A conferir na eleição de logo mais o resultado. Então, conseguiremos fazer aí uma leitura mais clara de todo esse cenário. Você, claro, vai estar acompanhando, você vai para a Assembleia daqui a pouquinho acompanhando isso. Sai daqui direto para a Assembleia. Muito que bem. Antes de encerrar o assunto de Santa Catarina, que depois eu quero saber da sua expectativa para Brasília, só registrar, né, que inclusive está na coluna do Gadot, está na coluna do Moa também, o fim do período de Moacir Soapelsa, né? O Gadot ainda diz assim, ó, a formalização do convênio. Quer mostrar aqui, Rô? Dá para mostrar aqui, ó. Onde eu botei essa bolinha aqui nesse cantinho, ó. A formalização do convênio para a revitalização da Praça Tancredo Neves foi o último ato oficial de Moacir Soapelsa como deputado estadual depois de 24 anos na LESC ao todo, contando aí com o tempo de vereador e prefeito. Foram 35 anos de vida pública. E aí o Moa, na coluna dele, deixa eu chegar aqui na coluna do Moa, que também fala da questão nadar o presidente em passe na vice-presidência, porque pode ser que a gente tenha novidades ainda durante o dia de hoje, né? Também registra aqui uma foto do deputado Marcir Soapelsa, que recebeu uma inédita e emocionada homenagem de servidores, familiares e amigos no último dia na presidência da Assembleia Legislativa. Achei bacana esse registro do Moa e também aproveitei então aqui para divulgar e dividir, perdão, com o telespectador. Agora vamos falar de Brasília. Você tem uma admiração pelo deputado Soapelsa. Eu também, por isso que eu quis dividir esse momento aqui. Ele é conciliador, ele conversa, ele atende, ele é um político que eu admiro. Eu também, por isso que eu quis fazer esse registro. Inclusive aqui na foto do Moa, ele fala do trabalho de... Diz assim, ó, Soapelsa destacou-se como deputado do trabalho permanente em defesa dos agricultores, se destacou pelo diálogo e pela conciliação política. Diálogo e conciliação. É isso que eu me lembro. E que você acabou de comentar também. E eu também percebi ao longo de toda a minha trajetória acompanhando ele como político, percebi sempre essas características dele. Então fica aí o nosso registro. Marcia, só um adendo nessa questão da mesa da Assembleia. Ontem as reuniões foram até tarde da noite lá para tentar um entendimento. E a última informação que eu tinha era que talvez a Ana Campanholo pudesse ocupar a segunda vice-presidência. Então o impasse realmente está na vice-presidência, como disse aqui o Moacir Pereira, escreveu, porque a chapa já estava formada. E aí principalmente a chapa, o bloco do PT, do PDT e do PSOL estava resistindo a Ana Campanholo na vice. Principalmente que a Ana tem uma personalidade forte, combativa, do PL, que é um partido que é do presidente Bolsonaro. Então eles tinham uma certa resistência nesse bloco, mesmo porque a avaliação é que eles já tinham 25 votos para fazer a mesa diretora e não precisariam do PL, entre aspas. Então estava em paz, que deve ser resolvido agora às 8 da manhã nessa nova reunião. Muito bem, na tua notícia, na tua coluna do ND+, você atualiza isso por gentileza. Com certeza. E na sexta-feira eu quero todos os bastidores. Mas antes de me despedir de você aqui hoje, fala um pouquinho de Brasília. O que você está esperando para Brasília? Então, Márcia, eu de Brasília, assim, a expectativa mesmo é a reeleição do Lira na Câmara, mas o impasse maior é o Senado. Inclusive essa eleição aí para o Senado teve a participação popular, mesmo que as pessoas não votem, que não seja uma eleição direta, que cabe somente aos senadores. Porque muita pressão via redes sociais, por um e por outro. Nós vimos aí a movimentação intensa também do governo Lula, com os ministros sendo exonerados para a votação. Então é quase uma disputa pela presidência, é quase uma segunda disputa pela presidência, essa questão do Senado, principalmente pelo poder que o Senado tem, da questão de judiciário também, de ser o Senado que coloca lá, através de uma sabatina, os ministros do STF. Então tem toda essa expectativa hoje pelo Senado, uma disputa muito acirrada, principalmente entre o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho. Muito bem, você, por gentileza, também acompanhe tudo. Na sexta-feira traga os bastidores para a gente. Sexta-feira voltamos. Ô, Mararinha, eu adoro quando você está aqui no estúdio, bem que você podia vir mais, né? Olha eu aqui já chorando, chorando. Eu adoro vir aqui, adoro mesmo. Seja sempre bem-vinda, bom trabalho para você. Na sexta quero todos os bastidores. Então tá, muito obrigada. Obrigada a você. Tá, e olha só, já estou indo para Joinville, é isso, Cris? Vamos comer calma.